Eu ia perguntar para o Nuno sobre essa história de crossfit que tem agora, o pessoal lá... É uma moda, hein? Você é moda, Nuno. Crossfit, vira pneu de trator, sobe na argola, escala pela corda. Ah, um colega meu, um amigo meu, não é colega, porque eu não sou médico, falou que ele vai lá nos crossfit de todo São Paulo entregar o cartãozinho dele, que ele tá ficando rico. Tá gerando lesões. É um ortopedista. É um ortopedista. É um ortopedista. É um ortopedista. Quando você falou de virar pneu, eu lembrei. É, vira pneu, mexe naquelas cordas que prende navio, assim. Levanta uns pesos pesados, assim. Ai, 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 ai. Tá vendo? Mas esse cara podia fazer alguma coisa mais útil, né? Porque ele vai virar pneu pra quê? É, isso é um desacerto. Eu sou totalmente contra pelo seguinte. Olha, por exemplo, vamos falar no Rubinho. É, quando eu falo no Rubinho, os caras falam, pelo amor de Deus, mas esse cara era muito devagar, não sei o quê. Foi um atleta extraordinário que eu tive. Ele chegou com um consumo máximo de oxigênio de 28 mililitros, que é a quantidade de sangue que passa no coração por minuto. Meu cardio contrai, bombeia, vai. Um ano e dez meses depois, que é o tempo que ele ficou comigo, ele estava com 55 mililitros, quer dizer, quase, praticamente dobrei a capacidade cardiovascular dele. Só que durante mais de um ano, esse rapaz caminhou, porque era proibido ele correr, pra ele ficar em equilíbrio de oxigênio. Então, quando a pessoa está fazendo um desastre desse, ou aquela que está correndo em débito de oxigênio, além de ela estar perdendo o tempo, ela está encurtando a vida dela. E o pior, ela está fabricando tudo aquilo que nós queremos evitar quando a gente vai fazer uma atividade física, que são epinefrina, cortisol, que são estimulantes. Quando você está em um trabalho em débito de oxigênio, correndo, entendeu? Suando, arrebentando, sofrendo, machucando, tendo dor, você está fazendo um desastre pra tua vida. Se esse crossfit é esse troço aí, gente, os caras não estão bom na cabeça. Tipo, menos galera, menos, é. Eu vi, você falou aqui no nosso intervalo, que pra ter força, você não pode fazer força, é isso? Não, não pode. Você não pode se esforçar. Porque você tem que fazer a força que você aproprietar naquele instante. Se você for fazer uma força que você não tem, você nunca vai ter força. É esquisito, mas é assim que funciona. Você é muito criticado por defender essa posição, Nuno? O que as pessoas falam pra você? Porque as pessoas, quando você fala em atletas de alta performance, o que você ouve, escuta, é força, força, força. E chegar no limite, ultrapassar o limite, estender o limite, colocar aquilo. Como que você prepara um atleta pra que ele chegue ao seu nível, digamos, máximo de performance, sem esse esforço preconizado pelo outro pensamento na formação física, de que exige que a pessoa faça esse esforço descomunal pra criar massa. É um nível límpico, né? Mais alto, mais forte e mais longe. Isso. Olha, isso é uma idiotice tão absurda, e talvez por isso eles não chegam tão longe. Ou criam pessoas que depois vão passar o resto da vida sofrendo. Se você conversar, por exemplo, com vários campeões, que eu encontrei outro dia na estrada, junto com o meu filho, um grande jogador de vôlei, ele tava gordo. Eu falei, mas como é que você chegou a ficar desse jeito? Eu falei, mas eu não consigo mais caminhar. Se você conversar com a Paula, que foi extraordinária, as dores que ela tem, e todos eles, problemas na coluna. Então, é um desastre. E outra coisa, você só chega no teu máximo quando você fizer o teu mínimo. Então, se você chegar a fazer o máximo, você vai ficar no mínimo. Porque você não vai desenvolver todo o teu potencial. Você tem que fazer aquilo que você é capaz de fazer naquele momento. Naquele tempo, cada coisa ao seu tempo. Eu acho que uma das coisas bacanas é que o Ayrus sempre falava assim, Nuno, faz mais de 10 anos que nós estamos juntos e eu nunca tive uma dor, nunca tive uma lesão. E ver essa corbaceia que ele fazia numa paralela, numa barra, era brincadeira. E ele falava, todos os meus colegas estão sempre com problemas no ombro, na coluna, no joelho, no cotovelo. Porque eles se vão nessa tal de academia. Então, é uma incoerência e se as pessoas entendessem isso, eu estou até escrevendo... Viveriam melhor, né?